Bom dia! Como está seu coração essa manhã? Como vão as expectativas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Ai, como eu costumo te dizer sempre, lance todas as expectativas em Jesus. Confia nele. Ele fará muito mais do que você tem pedido, pensado. Jesus conhece o nosso amanhã. Em algumas situações, Ele vai fazer coisas que nós não vamos entender. Mas no final, a gente consegue compreender que tudo fez parte de um grande plano dEle para a minha e para a sua vida. Hoje é sábado, 9 de julho de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos 26 e 28, que diz assim. Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo. Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos. E eles lhe obedecem. Observe que passagem da Bíblia que chama a nossa atenção porque quando o povo soube que Jesus estava indo para a sua região, eles saem correndo ao encontro de Jesus. e alguns viajavam de muito longe e a pé ou de mula. Hoje, a gente anda de carro e reclamam da vida, não é verdade? Algumas das pessoas que viajavam para encontrar Jesus, eles enfrentavam dias de desafio, andando a pé, sem comida. Alguns eram aleijados, mutilados, outros carregados até a cidade pelos seus amigos ou familiares, mas eles estavam lá. Uma pessoa entra na casa que Jesus estava pregando pelo telhado com a ajuda de seus amigos. Isso é que é amor ao próximo. Os amigos viram que Jesus estava na casa pregando e a multidão que apertava era muito grande. Saia gente pelas paredes, como a gente costuma dizer. E os amigos dizem, nós vamos ajudar você. A gente entende o quanto a cura, a libertação, a fome pela palavra de Deus eram tão valiosas que as pessoas colocavam sua vida em risco. A própria segurança em risco para estar perto de Jesus. Uma pena que hoje as coisas já não sejam mais do mesmo jeito. As pessoas já não sentem tanta fome pela palavra, tanta fome pela presença do Senhor. Algumas só vão à igreja porque o pastor fala para elas que ao domingo tem que ir à igreja. Algumas só vão no primeiro domingo porque é a santa ceia que a gente lê a Bíblia. As multidões, elas queriam estar perto de Jesus porque elas eram sedentas do seu amor, do seu poder e das curas que emanavam dele. Uma passagem que me chama muita atenção é onde diz que Jesus não pôde fazer milagres na sua terra natal. Jesus não pôde ser usado por Deus na cidade em que ele nasceu do jeito que Deus queria porque faltava fé nas pessoas. E aí você concorda comigo uma coisa? A falta de fé interrompe o fluxo da unção e a fé libera o fluxo da renovação. Diz comigo assim, a falta de fé ela trava, ela interrompe o fluxo da unção e a fé libera a renovação. As pessoas descrentes elas nunca poderão buscar a unção de Deus mas os que têm fé até aquilo que eles não pedem eles receberão do Senhor. sabe, a Bíblia diz que aquele que não faz com zelo que Deus coloca nas suas mãos até o que ele não tem lhe será tirado. Imagina só é estreito o negócio, né? Quando alguns ministros eles se colocam a pregar com ousadia e eles começam a falar de unção sobre a vida das pessoas as pessoas acreditam muitas vezes não porque elas crêem em Jesus mas por causa do pregador A e do pregador B. Mas eu estou aqui essa manhã pra dizer pra você que quem faz o milagre quem derrama unção não é o pastor não é a pastora não é o apóstolo não é o bispo nem a bispa é o Espírito Santo de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer em livro de Atos capítulo 28 verso 8 e em diante o seguinte e aconteceu do pai de Públio está doente de febre e fluxo sangrento e entrando Paulo a vê-lo depois de orar impôs suas mãos sobre ele e o curou então sendo feito isso também outros doentes da ilha vieram e foram curados os quais também nos honraram com muitas atenções e quando estávamos para partir nos proveram das coisas que eram necessárias depois que o pai de Públio foi curado queridos todos na ilha de Malta buscavam a cura aquele único milagre aumentou o valor da unção de Paulo as pessoas começaram a dar mais credibilidade e hoje eu estou aqui ministrando essa palavra porque eu acredito Deus tem credibilidade no reino espiritual para você então se você acredita que pode ser usado pelo Senhor de uma forma extraordinária levanta tua voz comigo agora abre a tua boca e declara Senhor Deus deixe-me encontrar contigo face a face e então a minha vida será preservada diga eu vou seguir Senhor as instruções do homem de Deus da mulher de Deus para que meu corpo seja restaurado como de uma criança e eu estarei limpo diga eu declaro que tudo está bem comigo e com minha família não importa o que pareça para os meus olhos eu irei e eu buscarei o homem de Deus para que ele possa propagar a sua unção sobre as debilidades da minha saúde ele respirará dentro de nós e nos levantaremos para uma nova vida como está escrito em um livro de 2 Reis 4 8 a 37 diga Senhor eu te seguirei eu clamarei por ti filho de Davi tem misericórdia de mim e eu creio que és capaz de me curar e me restaurar toque-me e deixe-me viver Senhor de acordo com a minha fé diga Jesus eu venho a ti por meio da multidão eu estou faminto Senhor pela sua cura muito mais do que por comida eu sinto sua compaixão por mim e eu sei que o Senhor vai me curar fijoarei de acordo com o seu ensinamento pai eu sei que minha cura surgirá como o raio do sol de manhã minha cura brotará rapidamente e essa manhã pai eu declaro em nome de Jesus me humilhando aos teus pés cura sobre a minha alma cura sobre a minha vida espiritual cura sobre a minha vida emocional cura sobre tudo que leva o meu nome Eclesiastes 3 verso 3 Senhor diz que há tempo para tudo e eu declaro que este é o meu tempo de ser curado Isaías 57 18 diz que tu tens visto meus caminhos e me darás a cura também me guiará e tornará me consolar minhas minhas tristezas cura-me Senhor salva-me Senhor tu és o meu louvor eu creio pai que enquanto eu estou declarando essas palavras o Senhor restaura a minha saúde o Senhor cura todas as minhas feridas tu me trará escura tu me darás Senhor abundância de paz que eu preciso de verdade pai essa manhã eu não estou te pedindo bens materiais mas eu peço que o Senhor toque da planta dos meus pés até a cabeça e restaure a minha saúde em todas as áreas o Senhor o Senhor me disse em Mateus 8 7 irei a você e lhe darei a cura o poder do Senhor está aqui para me curar que as notícias do teu poder de cura ó Deus tenham efeito cascata atraindo todos os que estão perto e longe para que também sejam curados pai em nome de Jesus cure Senhor a cada um que ora comigo agora da planta dos pés à cabeça eu não sei qual o problema do teu povo mas eu te peço faz algo novo Senhor restaura a visão restaura a força restaura a comunhão hoje a mente Senhor o corpo o Espírito renova para a glória do teu nome eu declaro cura sobre a vida dessa pessoa saudável milagres em nome do pai do filho e do Espírito Santo não esqueça que você pode ouvir a oração e repeti-la comigo quantas vezes você achar necessário não esquece de se inscrever aqui no canal dar o seu like e ativar o sininho que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia dia e aí 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 Legenda Adriana Zanotto